Bom, galerinha, Roosevelt, aqui no jogo Dark Souls 3, trazendo para vocês mais um cosplay. É, galera, mais um cosplay aí que eu fiz aqui. Eu acho que ficou bacaninha, eu acho que ficou legal, vocês que vão dizer aí. E vambora. E esse cosplay é nada mais, nada menos do que it a coisa, galera. É, it a coisa. É isso aí, galera. Mexi para lá, mexi para cá e dei forma aqui ao It a Coisa aqui no Dark Souls 3, galera. Penwise aí do filme It a Coisa. É isso aí, galera. Então eu acabei fazendo esse cosplay aqui do It a Coisa. Bom, o cabelo, né, eu sei que não está igual, porque não tem o cabelo parecido aí com o It do filme, galera. Infelizmente, o que eu mais aproximei, mais interessante, né, que ficou um pouco parecido foi esse aqui. Esse cabelo ralo aqui. Infelizmente, não tem aquele cabelo que ele utiliza no filme, galera, né. E ficou desse jeito, galera. It a Coisa e Penwise. Mexi para lá, mexi para cá, consegui, consegui fazer mais ou menos assim, galera. Eu não sei se está legal, não sei se está bom. E é isso, galera. Vamos começar aqui as aventuras de It a Coisa no jogo Dark Souls 3, matando os bosses aí principais do jogo. Bem, o que eu estou usando aqui, galera? Vai ser NG+, né, porque eu estou usando aqui, o que eu estou usando? Eu estou usando, eu vou usar a Massa Rústica até o final do jogo. Essa arma aqui até o final do jogo. Vai ser a arma que eu vou utilizar. Eu estou utilizando aqui o Hobbit Evangelista, né, para ficar um pouco parecido. Luvas de Aralto e Calça de Evangelista. Os anéis são esses aqui, pode ser que eu mude lá no decorrer do jogo. E é isso, galera. Então, ficou desse jeito aqui o nosso querido It a Coisa e Penwise, galera. É, a roupa, eu sei que a roupa não tem uma roupa apropriada, né, um parecido aí com o que ele utiliza no filme. O mais interessante aí, a vestimenta mais interessante que eu achei legal foi essa daqui. Não tem outra melhor. Então, ficou desse jeito aí It a Coisa, galera. É isso aí, galera. Eita, nós Penwise aí no jogo Dark Souls 3, galera. Vambora, então, que era o primeiro boss. Vamos ver o que vai dar. Beleza, galera. Mas antes disso, não se esqueça daquela chinelada do joinha aqui para poder compartilhar meu trabalho e chamar os amiguinhos para virem e conhecerem. Se inscreverem no meu canal, eu agradeço demais, galera. Beleza. Vambora. Vamos para o primeiro boss, galera. Vamos para o primeiro boss. Está bem aqui. Vou começar aqui utilizando Lágrimas de Negação. Pinhozinho aqui. E vambora. Vamos partir. Vou tentar dar uns parrys nesse boss, hein, galera. Eu não sou muito bom de parry, não. Mas vou tentar. Vamos ver. Opa. Não estou muito ruim, não, hein. Primeiro foi de boa, hein, galera. Vou tentar acertar mais um. Eita, nós. Olha. Que beleza, galera. Eu não estou muito ruim de parry, não. Oba. Esse boy vai ser de mole. Não teve para o Ilux Gundy, galerinha. A vitória dele. Pennywise e Itchacuza. Primeiro boss detonado, hein, galera. Que beleza. Que beleza. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos agora para o segundo. Aqui começa a aventura dele, Itchacuza, no jogo Dark Souls 3, galera. Então vamos que vamos. Vamos partir para o segundo. E no segundo eu retorno com o vídeo, galerinha. Belezinha. Então valeu. Fui. Fui.